Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje né, dá continuidade aqui ao nosso contrato da fábrica de papel, sessão C né. Tem que vir aqui ligar o... não, ligar o motor não né. Ligar o gerador só, que é o que eu preciso estar ligando. Pra gente fazer aqui. Hoje aqui né pessoal, o que eu quero começar aqui fazendo? Levar os canos grandes tá. É o que eu quero estar fazendo, agora tem que pegar o Taiga aqui. Pra gente fabricar a carga né. A gente carrega cano grande, vai 200 de combustível. Tá, mas eu preciso fabricar dois. Só que eu só consigo levar um de cada vez né. A gente vai ter que fazer duas viagens. O que que eu fiz em off aqui tá pessoal? Depois ali que eu fiz do último vídeo, o Azov tá aqui ó. Porque eu fui lá, busquei carga de metal. Achei aqui. Então a gente tem as lâminas de metal que a gente precisa agora. A gente consegue estar fazendo aqui. Trazer pra cá. Talvez a gente faça isso hoje. Eu vou fazer essa primeira entrega aqui agora com vocês. Talvez o segundo cano, talvez faça em off tá. A segunda entrega ali do cano faça em off. Pra gente conseguir fazer mais coisas hoje né. E o vídeo não ficar longo demais ó. Isso aqui e tal. Vamos trazer esse primeiro aqui com vocês agora né. Agora já pedindo pra você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal. Se não for inscrito. E acompanhe até o fim né pessoal o episódio. Quem puder dar aquela moral pra nós, compartilhe né. Compartilhe com seus amigos. Assim você vai estar me ajudando bastante também tá. Dessa maneira. Compartilhando com seus amigos. A gente tá tendo bem poucos compartilhamentos tá pessoal. Por semana aí acho que não temos nem 10 compartilhamentos. Pela quantidade de vídeo que a gente tá tendo aí. Não tá tendo nenhum compartilhamento por vídeo né. A gente tem esse caminhão aqui ó. Tanto pra gente abastecer os nossos caminhões. Como para abastecer o gerador ali. Que provavelmente eu vou estar precisando né. Hoje aqui a ideia no mínimo o que que seria. Os dois canos grandes aqui levar. Eu acho que aí eu vou trazer a lâmina de metal também. Certo. E aí depois eu vejo aí se a gente faz mais alguma coisa hoje. Não sei aí né. Se a gente vai conseguir terminar num terceiro vídeo. Essa era a ideia. Talvez a gente terminar aí num terceiro vídeo né. Deixa eu só diminuir aqui. Senão ele vai começar já na trocação de... Vixe, morreu na subida? Deixei ele na trocação de marcha né. Aí deu uma morridinha ali. Aqui o percurso é bem curto né. Talvez a gente não perca tanto tempo aqui agora. Contêiner de carga. Eu consigo levar os dois de uma vez só também. Viga de metal né. Que são quatro. A gente tem duas próximas aqui. Porque aqui assim se eu não me engano né. Poderia estar pegando. Depois ficaria só mais duas ali. Para a gente estar trazendo mais um carregamento. Vamos ver. Deixa eu só entregar primeiro isso aqui. Essa primeira. Certo. E a segunda eu trago em off tá. Espero aí que vocês... Estejam concordando aí comigo. Aí a maneira que eu estou trazendo os vídeos né. O pessoal não está comentando né. Estamos tendo algumas visualizações aí. Meu povo não está comentando. Seria muito importante né. Vocês comentarem aí. Para eu saber né. Se estão curtindo ou não. Beleza. Está aqui. Vamos só ver uma coisa aqui. Aqui a gente já passaria. Ali assim direto. Não sei se. Seria melhor. Seria pior. Acho que nunca passei por aqui. Vamos passar aqui só para. Para ver né. Se vamos atolar. Se eu estou fazendo besteira né. Tem hora que usar talho. Não vale a pena né. Esse aqui talvez. Provavelmente seria uma. E porém que eu não tenho ponto de fixação. Tomara que eu. O caminhão consiga sair sozinho. Se não fiz besteira né. Em vez de ir pela estrada ali ó. Vai vai vai. Mas a gente está indo né. Devagarinho mas. Quase indo para o outro lado. Não alcançando os pontos lá de. As árvores ali na frente. A gente já estaria lá na ponte passando já lá. Provavelmente. Mas que graça teria se a gente não. Não explorar né. Não se arriscar assim. Ver se vale a pena não. Uma passagem diferente né. Beleza. Foi. Subindo aqui. Tranquilo. Consegui atravessar né. Foi a melhor coisa aí. Não fiz mas consegui estar passando. Na segunda ali nem vai ir por ali. Vou pela. Pela pontezinha mesmo. Acho que dá até para tirar da. Da lenta. Aqui a gente pega mais um atoleirozinho. Aqui na frente ainda né. Atoleirozinho tranquilo né. Mas pegamos aqui um atoleiro aqui. A lâmina de metal tranquilo lá. A gente vai vir né pessoal. Só estrada praticamente. E com as ovas ainda mais né. Mas esse eu quero trazer já. Porque eu quero. Com ele no esquema né. Contêiner de carga. A gente tem um local ali para a gente estar pegando. Não contêiner de carga não. Consumíveis né. E o outro. Tipo a gente só consegue trazer. Tem cinco lá. Se eu não me engano. Se eu não estiver enganado tá. Vai ser. Confere. Depois eu tenho que trazer lá. Da área de fabricação né. Desses consumíveis ali. Ó. Primeiro cano aí. Entregue né. Agora eu vou lá né pessoal. Buscar o outro. Quando eu tiver. Entregando. Chegando aqui. Para entregar ele. Eu volto aí com o vídeo. Para vocês. E aí pessoal. Estou chegando aqui. A segunda carga aqui do. Cano né. Para a gente completar. Para a gente completar. Mais esta carga tá. Aí vamos terminar. Aí vamos terminar as lâminas de metal. Certo. Certo. Vamos só. Chegar aqui. É rapidinho. Aí vamos ver. Talvez aí. Estava pensando em. Talvez a gente pegar as vigas de. De metal. Tá pessoal. Também ali. Na área que tem construção. Pegar duas vigas de metal. Aí fica o container de carga. Faltando. Que é pertinho aqui. Então é rapidinho. A gente faz. Combustível. É rapidinho também. Ali na área de criação. Só mais aí agora. O problema mais. É o consumíveis. E as outras duas vigas de metal. Que vai estar faltando. Só isso aí que. Mais longe aí. Para a gente estar trazendo. Certo. Agenciamento de carga. Beleza. Essa aí já. Foi né. Posso desligar o motor aqui assim. LB mais A. Para quem joga no console. Isso aí me ensinaram. Para ligar a mesma coisa. Além que ligar. Só acelerar né. Só que para desligar. LB mais A. Para quem joga no console. Vamos lá. Azov. Tem que trazer lá de cima. Para cá né. Abrir depósito. Aqui eu não fabriquei ainda tá. Mas. Temos aqui né. Fiquei até com uma sobrando ali agora. Uma. Duas. Três. Quatro né. Mas só vamos levar. Os quatro aí que a gente precisa. Aqui para ligar o motor. Só acelerar né. Acelerar que já liga. É só mais o outro. Desligar mesmo. Só teria que entrar ali assim. Para desligar. Uma coisa que eu não sabia né. Depois de muitos episódios. Alguém me deu a dica aí. De estar desligando. Dessa maneira o motor. Certo. E vamos nessa né. Vamos lá para fazer mais essa entregazinha aqui agora. Qual a coisa a gente busca ali com. Com as ovos ali. Ali as. Metal. Até esqueci de tirar um printzinho ali com a carga ali do cano né. Agora que eu me lembrei disso aí. Acabei me esquecendo né. Mas. Vamos nessa. Vamos embora. Então a gente entregar as cargas né. Mais importante isso aí. É. A gente já entregou. Os canos pequenos. E os tijolos né. Foi quem a gente entregou na primeira. Se eu não me engano. Foi isso aí. Agora a gente já entregou uma carga. Vamos entregar a segunda aqui agora. Terminando né. E começar ali mais uma. Como é que vai ficar faltando quatro cargas ainda. Ainda vai ficar faltando quatro cargas para a gente. Para a gente entregar né. Bastante coisa. Bastante coisa mesmo né. Mas vamos ver. O que a gente faz. Provavelmente eu vou ter que posicionar aqui. Onde a gente vai trazer esses consumíveis. Vou posicionar o as ovos lá. As outras vigas de metal. Aí vou posicionar o outro lá. Pode ser o taiga ou as ovos. Tudo faz né. Vou posicionar cada um num canto né pessoal. Para a gente trazer os dois. Depois só finalizar aqui. O que é pertinho aqui né. Mas aí provavelmente no próximo vídeo. Mesmo que ele fique longo. No vídeo a gente tenta finalizar. Num vídeo só né. A gente tem que finalizar num vídeo só tudo aqui agora. No próximo né. Fica três videozinhos aí para a gente fazer esse contrato. Certo. Mas temos que ir ali buscar as lâminas de metal. Pelo menos aqui agora. Beleza. Cheguei aqui. Vamos desligar o motor né. Gerenciamento de carga. Um, dois, três, quatro. Foi. Agora aqui né pessoal. Vamos dar uma demarcada. Eu vou com o Azov mesmo tá. Começamos com o taiga. Aqui. É por aqui. Eu vou passar reto. Aqui. Beleza. A estrutura de metal é aqui ó. Tá. Que no princípio tem. Opa. É olhando errado. Aqui as rabas de madeira. Esquece. Olha lá na frente. Isso aqui eu não sei para onde que a gente vai passar. Se é por aqui. Tá. Vamos ver. Quando a gente chegar ali a gente vê. Só vou demarcar assim ó. Tá. Para a gente ver se a gente vai passar por aqui assim né. Ou se vai passar por dentro e subir lá. Não sei. Mas vamos nessa né. Aqui eu vou ir com vocês eu acho. Porque eu não sei o caminho mesmo. Vamos ir junto ali né. 296 litros de combustível. Tá tranquilo. Aqui para os dois lugares que eu tenho que sair daqui depois. Para posicionar os caminhões. Ambos os lados eu passo por um posto de combustível para abastecer. É aqui para a esquerda que eu tenho que ir lá para a área de fabricação de metal. A gente passa ali pelo posto. E para a direita que é para ir lá para o lado da pedreira. Lá para trás. Também. Tem um posto de combustível por ali. Também né pessoal. Beleza. Vamos lá. Vamos lá que o vídeo está bem curto aqui né. Com as entregas fáceis aqui. O Sponset. Tá indo até tranquilo né. Sem grandes dificuldades. Se estamos indo aqui nesse primeiro mapa aqui por enquanto. Vamos ver nos próximos aí. Como é que a gente vai sair. Claro que a gente está usando só uns caminhãozão. Topzera né. A isso aí ajuda. Ajuda. Ajuda bastante né. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser ali. A gente pega essas vigas de metal ali agora. Se eu vou por cima ali. Se eu vou ter que descer lá embaixo. Só chegando ali agora para eu ver né. Eu não cheguei a olhar ali para o lado para saber. Como é que a gente ia chegar ali. A gente pega essas duas. Aí quando eu trouxer as vigas de metal de lá. Eu tenho que trazer uma carga de consumíveis também. Vou trazer as duas vigas de metal e consumíveis. Talvez até eu vou levar o Azov lá para aquele lado e o Taiga para o outro. Até porque eu não sei se eu tenho que trazer duas de consumíveis. Talvez. Vou fechar aí seis. De combustível aqui embaixo né. Rapidinho. As contêiner de carga também né. A gente vai ter que fazer duas viagens daqui para cá. São coisas que é jogo rápido né. Jogo rápido mesmo. Talvez a gente faça uns cortezinhos no próximo vídeo. Só esse deslocamento voltando para cá assim ó. Para eu pegar ali a carga e estar concluindo. Beleza. Chegando aqui já né. Na marcação. Depois só. Na marcação direto lá agora né. Chegando aqui que a gente vai saber o que que a gente. É aqui por cima. Por cima ali não rola. Certo. Isso já deu para. Percebido aqui. Por cima mesmo não vai rolar. Por baixo. Também não. Acho que a melhor coisa é passar por dentro ali mesmo. E subir lá do outro lado né. Garantia. Melhor estar fazendo isso aí. Eu nem vou parar aqui para abastecer agora. Vamos. Vamos direto. Não precisa né. O combustível dá para. E aí. Olha. Pegando no. Não vou conseguir passar aqui mesmo. De ladinho. Acho que teria que ser né. Meio que de ladinho. E aí. E tchau. Caraca. É o que eu tive que fazer né. E virar para esse lado aqui. Por causa do caminhão ali. Me atrapalhando. Fazer essa volta. Manobra. Consegui passar por cima do trilho. Quando eu estiver vindo ali. Eu tenho que meio que descer do lado. Porque eu vou ter que movimentar o caminhão para eu passar ali. Vai ser melhor. Mas não vou ter esse problema que eu tive ali agora. Aqui estamos com o caminhão aqui né. Que a gente carregou aí as toras médias. Toras longas. A gente vai ter que posicionar eles. Que a gente tem outros contratos aí de toras para estar fazendo. Isso aí em off. Aí já vou ver depois se eu já posiciono né. A viga de metal ali para cima. Na verdade lá teria um caminhozinho lá sim. Para chegar lá na... Talvez a gente vai voltar por ali. Aqui eu consigo subir aqui. Parece que tem um caminhãozinho para chegar lá nas tábuas de madeira sim hein. Pelo que eu vi ali agora. É me parece que tem um trajetozinho ali. Que dá para fazer ó. Ah beleza. Então vamos... Por ali né. Não tem que atravessar aquele trilho ali de novo. Aqui eu só vou manobrar primeiro o caminhão já. Tem passagem aqui por cima também. Também teria uma passagem aqui assim né. Não sei se eu conseguiria passar com o caminhão por aqui. Talvez sim né. Posso tentar. Vamos tentar. Custa nada. Mas me passar a dificuldade. Não conseguir ter que dar ré. Mas pô. A Zove é monstrão. Não é inclinação demais. Eu estou com pneu concorrente. Com correntes né. O problema é só esse negócio que ele é baixo demais né. E talvez ele trave em algum lugar. Tem que escolher o melhor lugarzinho para... Passa para cá. Se eu cair ali a gente vai travar não. Não, não travou. Não, 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 não. Não, faça isso. Ah, sério. Como é que eu saia daqui agora né. Olha, quer inventar danista né pessoal. Estava muito bem para... Ter ido lá sem problema nenhum. E aí a gente quer inventar né. Só que eu não posso cair ali no buraco de novo. Vou tentar. Passar aqui assim ó. Vai, 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 vai. Vai, a Zove. Vai cair no mesmo lugar de novo. Põe que agora eu não estou conseguindo manobrar aqui para sair aqui ó. Tá. Tirando demais né. Como é que eu caio sempre no mesmo lugar. Isso, isso. Tá embalado, embalado. Aqui na primeira ali achei que ia tombar o... O caminhão de cara ali na primeira. Isso. Olha, tombou né. Que é inventada nisso né pessoal. Beleza né, vou ter que buscar um caminhão aqui agora e me resgatar. E aí pessoal, já estou aqui tá. Para a gente tentar resgatar o Azov. Pegar a carga né. Quem manda inventar né. Não precisava ter feito nada disso. Mas... Vamos nessa. Agora tem que... Conseguir tombar aqui ó. O Azov já veio já né. Só passar mais uma puxadinha nele para frente e isso. Ele não vai tombar mais. Desliguei o motor. Trocar de veículo. Ativar âncora. Ligar o motor primeiro né. Modo guindaste. Tem que pegar aí as duas cargas e... E posicionar elas aqui agora. Tem que recolher o... Enche um pouco para a gente conseguir levantar né. Vai, vai, vai. Levanta. Sério que não vai alcançar lá o outro lá atrás? Ah, deixa eu só vir aqui. Empilhar carga. E eu acho que já... Pelo menos isso né. Ó, que aí eu consigo pegar lá. Aí sai ali a opção do outro né. Puxa, puxa. Só colocar ela aqui em cima né pessoal. Não consigo colocar né. Ah, beleza. Não vai cair. Não, 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 não. Cai. Não tô conseguindo ali. Tá, baixa. Beleza. Por que que eu tô puxando? Ó, tô mandando ele puxar a carga na... O cabo. Não tá puxando. Tá, beleza. Coisa séria né. Desempilhar carga, empilhar carga. Restaurar o guindaste. Vambora né. Pois é ó. Levo o taiga. Deixa o taiga aí. Vamos lá terminar isso aqui agora. Ainda vai ficar faltando aí três cargas aí. E meia aí pra gente estar levando. Ah, pelo menos agora já... Tô levando duas vigas de metal. Já era pra ter chegado lá se eu não tivesse feito... Essa invenção minha né. Virei por ali e tudo mais. Mas deixa quieto. Vamos nessa. A gente consegue... Chegar ali agora. Entregar. Que é o que interessa né. Aqui né. Esquerda. Não tô perdido aqui. Tá pra cá. Esquerda sim. Eu ia passando reto aqui agora. E é aqui que eu preciso ir né. Vambora né. Eu tô louco pra gente explorar o próximo mapa já né pessoal. Só que a gente tem que... Fazer tudo que der pra fazer nesse aqui primeiro. Pra depois a gente começar a nossa exploração no próximo mapa. Primeiro faz aqui. Depois a gente explora o próximo. E aqui eu não vou passar por dentro da água ali que nem eu fiz antes né. Não tem pra... Pra quê. Além que eu tive uma dificuldade ali de... De virar a direita na ponte ali. Com o cano tá. Quando eu vim. Eu vim logo depois ali na ponte já né. Só que antes ali quando eu fui manobrar. Eu tive que... Manobrar ali e tudo mais. Só consegui dobrar a direita. Vamos ver se agora eu consigo entrar a direita ali na... Na ponte né. Sem ter que... Sem ter que manobrar. Eu acho que eu entrei muito fechado da outra vez. Vou botar aqui na... Reduzida logo. Ele não fica trocando marcha né. Ele fica numa marcha só e... E vai embora. Aqui eu saí muito fechadinho ali. Eu não consegui fazer ali a... A volta pra entrar. Deixa eu ver se eu venho aqui assim. Inclinação aqui no terreno né. Pra eu conseguir entrar direto ali. Eu tenho que fazer isso. Agora sim eu vou virar aqui. Pegou ali embaixo. Tem um bicho aqui que me ajuda ou não? Caraca. Trancou ali na... Vai, vai. Só mais um pouco. Tô tentando forçar ali pro lado pra passar. Windows off é isso né. Caraca. Trancou mesmo. Vai ser muito baixo. Nem o Guincho não tá fazendo ali ó. Que que é isso? Manobrar aqui assim pra eu vencer. Se vai. Bora, bora. Vai, empuxa. Vamos Guincho. Não vai. Manobra mais um pouco. Beleza né. Não achei que ia trancar aqui assim dessa maneira. Vai, 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 vai. Só mais um pouco. Olha, ele travou e não vai de jeito nenhum. É, antes aqui eu passei com o Taiga né. Não foi com o Azov. Vai, mas agora vai. Só por um aí que agora vamos ver se eu vou conseguir. Foi. Caraca, a Azov tem esse... Esse tipo de probleminha né pessoal. De ser muito baixo. E acaba pegando ali né. A gente não conseguindo passar ali direito. Mas beleza. Conseguimos aqui. Passar agora só vai. É só chegar ali e entregar. Bora Azov. Sobe aí. Já deu trabalho demais nesse... Diz que era pra ter sido tranquilo né. Era pra ter sido tranquilo aí o videozinho. E eu quis complicar as coisas. Beleza. Chegamos né. Depois eu tenho que trazer o Taiga aqui e pegar o implemento e ir lá pra onde eu vou buscar a carga. Desligo o motor, gerenciamento de carga. Foi, foi né. Deixa eu só dar uma olhada aqui tá pessoal. Que eu tenho algumas dúvidas numa coisa. Ah tá. Deixa eu só virar aqui. Beleza. Estação Ferroviária. Tem algum consumíveis aqui. Tem algum consumíveis aqui? Ah tem dois consumíveis aqui. Ah não. Então tranquilo. Quando eu trouxer o container de carga, os dois eu levo um consumíveis. Quando eu levar os combustíveis, aqui eu pego o outro consumível tá. E aí daqui, daqui a gente pode levar os quatro consumíveis e a viga de metal a gente pode trazer daqui tá. Em vez de ceder lá, posicionar os dois caminhões aqui. Posicionar o Azov aqui, o Taiga ali. E assim a gente tá levando daqui essas duas cargas. Que aí vai ser longo né, esse trajeto. E depois ali eu tenho que fazer duas viagens ali naquele canto ainda né. Mas beleza. Mas é isso aí pessoal. O vídeo de hoje já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooouuui.